Olha, uma caminhonete de luxo causou, falando em acidente, agora isso foi em Campo Grande, né? Uma caminhonete de luxo causou um acidente no sábado e deixou quase mil clientes da Energiza sem energia elétrica. Foi no sábado. Olha o estrago que essa caminhonete causou no final de semana na região do Tiradentes em Campo Grande. A informação de testemunhas é de que o condutor dessa caminhonete de luxo, mas foi uma pancada, irmão, mas foi uma pancada. Você não tem noção. Além disso, atingiu uma outra caminhonete que estava estacionada, né? Essa caminhonete de luxo de cor preta, ela seguia pela via no sentido centro, ao cruzar a Avenida João Arinos em alta velocidade, perdeu o controle da direção e bateu em cheio contra o pós de energia. O transformador chegou a explodir, causando, claro, um apagão na região, deixando 933 estabelecimentos sem energia elétrica. Além disso, com a batida acertou uma outra caminhonete que estava estacionada a cerca de 30 metros de distância. A informação que nós recebemos é que o condutor estava acompanhado de um passageiro e ambos teriam fugido do local a pé. Tem um bar, um bar-restaurante que fica ali próximo, tomou um prejuízo danado. Por quê? Ele precisou encerrar o expediente, né? E você imagina depois ir para poder conseguir cobrar, né, dos clientes que estavam lá. Pagou tudo, vai cobrar que jeito? Tomou um prejuízo danado. A GCM foi acionada e na manhã de hoje a Energiz estava realizando a troca do poste danificado. O reestabelecimento de 100% da energia para as unidades afetadas durou cerca de 8 horas para que 100% das residências fossem reestabelecidas. Mas a informação que eu recebi também é que vários cabos foram esticados ali e danificou outros postes também com a pancada, porque o poste cai, força outros postes. Olha lá, um outro carro pequeno também. Um outro carro pequeno foi atingido. Então foram três veículos no total, né? Essa caminhonete de luxo, de porte grande, que acertou essa outra caminhonete que estava estacionada, que acertou um outro carro que estava estacionado. Agora eu vou falar o seguinte. Certamente fugiram a pé ali, né? Deve ter pedido ajuda para alguém, para algum conhecido, enfim. O fato é que existem várias residências com câmera de segurança, de monitoramento. Então vai ser fácil de identificar se é que a polícia já não identificou. Testemunhas relataram, inclusive, que encontraram resquícios de bebida alcoólica, como copo. Não sei se tinha latinha de cerveja ou garrafa de cerveja, enfim. Mas bebida foi encontrada dentro do veículo. Indícios fortíssimos de que o condutor estaria embriagado. Agora, certamente a polícia vai localizar, vai responder, né? Porque ele vai ter que pagar o conserto dos dois outros carros. O prejuízo causado ali para o estabelecimento que estava perto, né? Porque você imagina só o prejuízo. O prejuízo dá energiza também em relação ao poste que derrubou. As residências que ficaram sem energia elétrica, né? E é isso. E a lei diz isso. Não tem jeito. A lei é clara. É 24 horas flagrante. Fugiu, aí o cidadão não está mais de boa na lagoa, né? Está mais de boa na lagoa. Mas não sei não se o condutor vai ficar de boa na lagoa, não. Nós vamos acompanhando esse caso e certamente a polícia deve trazer uma resposta rápida para dizer quem era o condutor que estava em alta velocidade e fugiu após este acidente que por pouco não termina em tragédia e fatalidade. Obrigado.